olá meu nome é mariadna sou professora de pet work bolsas e bonecos e hoje eu vou fazer essa técnica que é o foundation deixei aqui separadinho já risquei então vou separar que tem eu tenho os meus riscos como eu fiz à frente dessa bolsa eu usei quatro desenhos diferentes né então aqui eu fiz vários e escolhi quatro aqui eu tenho do número 1 até o número 16 eu vou começar pelo número 1 eu vou centralizar aqui o meu tecido o direito do risco fica para cima e o avesso do risco fica no avesso do tecido o tecido fica para baixo e aqui eu vou dobrar e vou tirar o excesso o tecido aqui eu fiz mais ou menos um o formato do meu risco eu vou colocar direito com direito do meu tecido o número um com o número o número 2 e vou alfinetar e vou costurar no risco então aqui eu costurei o número um com o número 2 eu viro o meu tecido para baixo e o meu risco fica eu vou costurar para cima eu vou tirar o excesso agora do tecido e agora eu vou continuar o meu risco. Eu vou costurar o número três com o número um. Vou usar um tecidinho aqui, mais claro. Direito com direito e vou alfinetar. Então, aqui eu costurei. Então, eu vou seguir essa mesma ordem do número um até o número dezesseis. E vou fazer isso quatro vezes pro meu, pra frente da minha bolsa. Então, aqui eu já tenho quatro bloquinhos prontos. Vou passar esse daqui. Então, aqui eu fiz quatro bloquinhos para frente dessa minha sacola. Então, eu já tenho aqui dois bordadinhos, né? Que eu fiz vários pontos aqui nessa minha frente da sacola. Deixar isso aqui separado. E eu usei vários tons de linhas. Que combine com as estampas que eu usei aqui pra eu fazer essa peça. Então, aqui eu usei vários pontos, né? Aqui fiz florzinhas, usei fitas. E fiz essa frente dessa bolsa bem incrementada. Aqui eu vou costurar. Direito com direito. Então, aqui eu uni os meus quatro bloquinhos. Pra eu fazer essa bolsa, eu bordei primeiro toda essa parte aqui da frente. Pra depois eu uni com o tecido de cor marrom, né? Esse daqui. Um marrom bem escuro pra destacar o meu trabalho. Aqui eu vou acertar que quando eu costurei aqui, sobrou um pouco de entratela. Então, eu não vou precisar dessa entratela. Aqui eu vou cortar duas faixas. Eu vou medir aqui na minha bolsa. Então, ela tem catorze de largura, que eu vou unir, vou deixar a minha bolsa aqui do lado. E vou costurar duas faixas nas laterais desse meu bloco. Então, aqui eu tenho os tecidos. Vou deixar ele aqui de lado. Então, eu vou passar aqui o meu tecidinho. Aqui está no fio do tecido. Eu puxo, ele não estica tanto quanto aqui. Então, eu vou dobrar ele aqui ao meio, pra facilitar o meu corte. Então, eu passo novamente e vou tirar duas faixas de catorze. Aqui está no fio. Eu vou costurar uma em cada lado desse meu quadrado. Vou fazer o mesmo. Vou fazer o mesmo. Eu costurei, então eu vou tirar esse excesso de tecido que sobra aqui. Vou fazer o mesmo. 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 o mesmo. vou fazer 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 o mesmo. vou fazer. vou fazer o mesmo. 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 Vou descer um pouquinho, que eu não quero que ele apareça aqui em cima. Se quiser, antes, já unir esse estruturado grosso com estruturado fino também, pode. Mas como eu vou passar uma costura aqui nessa parte do couro ecológico, não precisa fazer esse trabalho. Então, aqui, vou passar no outro também. Costurei a parte do couro. Agora, eu vou fechar a minha sacola. Eu vou unir direito com direito. O forro é feito da mesma forma. Então, só vou fechar o corpo dessa sacola, pra você entender como faz essa peça. Então, aqui, eu vou costurar as duas laterais e o fundo. Aqui, eu fechei as duas laterais e o fundo. Agora, eu vou fechar essa abertura, que é a caixa de leite. Então, eu vou colocar dessa forma. Encontro as costuras. E aqui, eu fecho essas duas partes. Então, fechei tudo e agora, eu vou desvirar. O próximo passo é fazer o mesmo com o forro. Eu vou cortar as mesmas medidas para o forro e vou costurar, fechar tudo e vou deixar uma abertura, como eu deixei nessa daqui, na lateral. E vou desvirar pela abertura. Essa alça é uma alça que a gente compra pronta. Então, você não precisa se preocupar também com a alça. O bordado, se você não sabe fazer esse bordadinho, essas florzinhas com o rococó, pode usar o tal francês, pé de galinha. E sua bolsa vai ficar bonita também. Se não quiser também bordar, pode usar também a técnica do patchwork, né? Que ele é uma técnica fácil, que é o foundation. Para quem está começando, é melhor fazer no foundation, que você costura sobre os riscos. E a sua costura vai ficar perfeita. Então, é isso. Gostou do vídeo? Clique em gostei, inscreva-se no meu canal e curta a minha página no Facebook. Um beijo!